E olha, um suspeito de ter praticado homicídios lá na cidade de Itabaiana morreu em confronto com a polícia durante uma operação. O delegado Alisson Leal falou sobre a ação da polícia no momento. Põe aí na tela do beijinho. Em operação conjunta entre policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana, militares da Companhia de Policiamento do Interior, a CPMI, militares do 3º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Itabaiana e do JETAM também na cidade de Itabaiana, e militares lotados na CIOPAC, na Companhia de Caatinga da Polícia Militar daqui de Sergipe, foi realizada uma operação policial no sentido de dar cumprimento a dois mandados de prisão expedidos em desfavor do nacional Diogo Dias Santos, conhecido como Índio ou Indinho. Índio ou Indinho, ele era acusado de ter praticado homicídios aqui na cidade de Itabaiana no ano de 2021, no ano passado, no mês de julho, acusado dos homicídios de José Adailton Corrêa de Souza, praticado em 29 de julho de 2021, e Adriano Júnior Souza Góes, crime ocorrido no dia 13 de julho de 2021. Diante dessas informações e também de colaboradores, fomos informados de que o Índio ou Indinho estaria homisiado em uma residência situada no bairro Mamé de Paz Mendonça, aqui na cidade de Itabaiana. Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local, sendo montado um cerco no imóvel onde houve chamamento por Índio, pelo nome e também pelo apelido, o que foi desatendido. Dentro das circunstâncias em que se deu a operação policial, bem como do fato de Indinho, dentro do imóvel, ter informado que não se entregaria, foi feito um ingresso em domicídio e, ao entrarem, os policiais se depararam com o suspeito de posse de uma arma de fogo, tendo sido verbalizado para que largasse a arma, o que foi desatendido. No momento em que ele ensaiou uma ação contra os policiais, foi realizado o justo revide, objetivando fazer cessar a injusta agressão e Indinho foi imediatamente socorrido ao hospital regional de Itabaiana, onde veio a óbito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.